Se você está precisando de coins, entre no site da Morog e use o código COO para ter 7% de desconto. Primeiro link na descrição. E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Coutinho aqui, galera, trazendo mais um aqui de FIFA. E galera, mano, hoje, cara, simplesmente, eu vou conseguir um jogador 8-8 de overall, mano, que da hora, meu parceiro. Que na hora, mano, finalmente vamos conseguir um jogador 8-8, aquela comemoração, né? Ó, não, faltou um ponto. Não, mano. Nossa, galera, que triste, faltou um ponto. Então, quando eu tiver ponto zoeira, mano, sorte que eu não joguei aqui ainda, né? Mano, eu esperava vir melhor, assim, um jogador melhor, né? Tipo, podia vir aí pra mim, que ia ajudar demais. Lateral direito, lateral direito ia ajudar. Ó, até eu chutei errado ali, eu fui no meio. Mas é bom que acerta os dois ângulos. Ó, lenço, como vocês veem que ele é bom no ângulo, acertou o ângulo direito. E agora, no ângulo esquerdo, moleque. Ó, o cara é bom, velho. O lenço joga demais, ó, só pra mostrar a habilidade dele, né, velho? Então, galera, vamos testar esse atacante aí, cara. Vamos ver se ele é bom, vamos ver se compensam ou não. Finalmente, vamos conseguir um atacante desse evento, né? Primeiro elite que eu vou conseguir desse evento, cara. Que tal? Difícil pra conseguir esse elite. Beleza, já tem uns 25 pontos do envelope vermelho, meu parceiro. Pontos lunares. Vamos ver se conseguimos alguma coisa nesses pontos lunares. Velho, eu quero... Minha foca aqui, meu foco é conseguir os 7 milhões e meio, porque eu sou muito pobre, não sei fazer trade e fica difícil, né? Então vamos conseguir os 7 milhões e meio. Aliás, um foco da hora também é ser pegar uns 4 jogador, né? 4 jogador, 8, 8 pra cima. Tem como? Não sei. Vou ver aqui agora, galera. Vamos ver se tem como mesmo. A total desse jogo aqui inteiro, se você jogar todos os dias, todas as vezes que tem, você vai ganhar por dia. Você joga 3 vezes por dia, mas cada vez que você joga, você ganha 3 pontos. Então quer dizer que você ganha 9 pontos por dia, sendo que o evento é 10 dias, então você vai ganhar exatamente 90 pontos, cara. Então, tipo esse aqui, 10, mais 8, aqui, já dá 30 pontos, só aqui, ó, já deu 30 pontos, só subindo aqui, mais 30 aqui, mais 30 aqui, cara. Então dá pra você conseguir até esse Romagole, mano, mas aí você tem que fazer milagre pra conseguir esses 5 pontos e esses 3 pontos, cara. Então é difícil, né? Mas é a vida, né? Deixa eu ver se esse Romagole também, né? Porque, ó, não. Não tem como você conseguir o Romagole, é uns 2 pontos a mais também. Então, aí ferra nós, né? Aí ferra um pouco, aí, ó. Ferrou pra quem queria conseguir o Romagole também, velho. O cara tem que focar direto em um mesmo. Eu podia focar bem no lateral esquerdo, do que eu preciso de lateral esquerdo, mais ou que eu preciso é de dinheiro, cara. Então eu preciso mais dinheiro do que esses jogadores. Pra mim, esses jogadores não vai servir tanto que o meu time já tá bom, mas é a vida, né? Vamos pegar esse Elite da hora demais, galera. Finalmente um Elite nesse novo evento. Todo mundo já tá conseguindo Elite adoidado. E esse é o meu primeiro, moleque. 8x8 da Alemanha. Não é possível ler Luar. Mas depois vai ter como ler Luar, né? É claro. Então, mano, da hora demais. Né, galera? Finalmente conseguimos esse Elite. Então, quando eu estiver colocando no time ele, eu volto. Galera, eu voltei, mano. Então bora colocar ele no time. É claro que vocês sabem por que eu travi, né? Nem preciso falar, né? Então bora aqui colocar, comparar com o nosso Izagi. Na corrida, é claro que ele vai ser melhor. Olha. Não é? Mano, ele não dá Dible. 90. Que triste, cara. Posicionamento, pelo menos. Vamos ver o posicionamento lá. Nossa. Finalização. Pelo amor de Deus. Olha aqui o nosso Izagi, mano. Só fica bom no Over 100, velho. Olha, e ele bagaça todos os jogadores aqui, mano. Vamos comparar com o Owen. Muita gente fala do Owen. É, Owen. Tem como não. Tem como não, meu parceiro. Tem como não. Só tem velocidade. Tô zoando. Ele joga bem. Eu esqueci, acabando de trocar ali o do jogador, né? Vamos testar ali o outro. Mesmo assim que não dá carretilha. Mas dá pra testar, né? Beleza. Testar ele aqui. Não gastando nenhum dinheiro, moleque. Aí sim. Ó, bora testar mesmo. Mas nem dar é 2. Que não é... Aqui é a Rodcoli. Rodcoli. Tô zoando, mano. Por que eu tô falando isso? Eu não sei, né, velho? Então bora aqui, galera. Testar esse jogador aqui. Ele é 9,5 de overall, mano. É. Não tá tão ruim, mas... Um 9,5 de overall não dá carretilha. E ainda é atacante. Aí é difícil, né, meu parceiro? O cara tem o Griezmann 9,7, cara. Nunca mais joguei com o Griezmann, mano. Cê é doido. Aí é o geral 9,8 de overall. Boa sorte, mano. Vamos mandar uma boa sorte aqui pro cara. Boa sorte. Beleza. Vamos aí com o nosso lens. É pra testar outro jogador, mas sobra aqui pro lens, né? O lens já mostra ali, ó. Já mostra ali como se faz gol ali. Vamos ver se ele aprendeu. Pianite também vai mostrar um pouquinho, ó. Assim, ó. Aprendeu? Espero que agora ele tenha aprendido. Porque agora é a vez dele, mano. Não, Pianite falou. Vou dar mais uma aula só. Viu? Pianite deu mais uma aula pra ele. Então é hora dele ir em ação. Não, Pianite quer dar mais uma aula, moleque. Pianite tá com posicionamento melhor do que esse cara, velho. Cê é doido, mano. Olha lá. Agora é hora dele, né, velho? Cadê esse carinha no ataque, velho? Mano, não tô vendo ele no ataque. Agora é o lens. Mano, simplesmente ele não tem posicionamento. Aqui, finalmente eu chamo eles aí, ó. E chuta, moleque. Boa finalização até que dá horinha. Conseguimos fazer um gol com ele. Pianite, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo vai chutar na área, na cabeça de lens. Lens. Golaço, lens. Mano, esse lens joga demais, galera. Cê é doido. Beleza ali, ó. Toca ali embaixo rápido. Beleza, sobrou pro lens. Lens vai chutar. E assim, cara. O duro que aquele lado já tava ocupado pelos zagueiros, então não tinha como chutar, velho. Cristiano Ronaldo vai chutar. Tá aquela curvada. Nossa, mano. Mano, que imitagem do Thiago Silva, cara. Ainda tô perdendo mó tempo ali, ó. Olha lá, olha o tempão que eu perdi, cara. Olha o tempo que eu perdi. Agora o Pianite pra mostrar como ele é mito, cara. Olha lá o tanto de gol que o Pianite fez só nesse jogo, cara. Cê é doido. Eu acho que ele fez uns 4 gols, mano. Pianite é top demais, mano. Eu tô pensando que eu vou fortalecer o Gullit por um viral bom. Eu não consigo fortalecer ele por 100. Ia ser da hora demais se conseguimos fortalecer o Gullit por 100. Deixa o Gullit. Uso o Kante no Pianite. Ou talvez uso no Gullit. Mas provavelmente eu vou usar no Pianite até eu comprar o Kante. Que aí eu uso o Pianite 100 no Kante, cara. Ah, não. Eu acho que eu não vou usar o Kante não, galera. É porque ele é, infelizmente... Ô, louco, o cara tinha, cês viram? O cara tinha jogador de campanha 100 de overall, mano. Mas eu acho que eu não vou usar o Kante, porque o Kante, ele é bom. Mas é Tote, né? Tão falando que Tote é difícil de upar, né? Tô na IV, galera. Na IV, assim, vamos upar o Pianite, que o cara ajuda demais, né, velho? Vamos ver se ele é bom de chute mesmo. Ó, do Iblah, o Thiago Silva. Não tem carretilha, cara. Eu não tô muito acostumado, galera, a jogar sem carretilha. Né, velho? Ó, que tá Pianite pra dar outro show, moleque? Já faz o nosso primeiro gol, mano. Pianite, cara, joga demais. Olha isso, olha lá. Olha quem tá ali na frente. Olha quem tá ali na frente, moleque. Olha quem tá ali na frente, maluco. Durk Segurit também. Cara, é monstro, mano. É monstro esse cara. É monstro, velho. Ó lá, simplesmente Pianite ali humilhando o Buffon. Segundo gol do Pianite. Pianite quer ser red-trick hoje. Falou. Falou pra mim. Nossa, velho. Meu Deus. Que aí tá? Vai ch... O que foi isso, mano? O que foi isso, maluco? Beleza, né? Pianite, ele tá pedindo pra ser red-trick. Nossa, eu pensava que isso aqui era o outro jogador que dava carretilha. Triste. Beleza, mano. Tô jogando mal essa partida? Tô pra caramba ainda. Mas Cristiano Ronaldo, ele decidiu que vai marcar de longe mesmo, né? Tá vendo? Agora vamos fazer aqui um gol aqui com esse jogador aqui que eu nem vou tentar deblar porque vai que aquele jogador que não tem carretilha. Meu Deus. Jogar com jogador sem carretilha é difícil, cara. Nossa, mano. O Pianite. Nossa, velho. Já estamos levando ali sete gols já, hein? São muitos bons, galera. Jogo demais, hein? Já que nós vai testar o carinha mesmo. Vai, 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 vai. Vai, chuta. Oh, meu Deus. Enrolação. O Pianite. Cara, o que é que eu faço? O Pianite faço e resto... Me enrolei tanto e ainda o jogo me enrolou, né? Então tá difícil, galera. Então bora pra nossa última partida. Vamos ver o ovo aqui. Cara, mas será que isso aqui tá alto? Tem que comprar um fone, mano. Tem que comprar um fone. Tem que melhorar essas coisas do canal, sabe? Olha lá. Estamos com mil torcedores pra descer pra areia da... Além da área 2. Não, 3. 1. É 3, pô. Então, galera. Eu tô pensando aí, como eu falei pra vocês. Vou trazer, mano. Vou trazer outros jogos pro canal. Mais soma do que FIFA. Não sei se eu vou conseguir todo dia, né? Porque tá difícil trazer vídeo do FIFA todo dia, né? Mas vou trazer outros jogos, galera. Por favor, mano. Não desanima aí, cara. FIFA ainda eu vou tentar trazer o máximo. Tem muitos youtubers aí que tão parando por muito tempo de postar FIFA. Então, vou tentar o máximo postar, cara. Cês sabem que eu sempre tento me dedicar postando vídeo todo dia, mano. Por enquanto, nesse ano, eu só não postei vídeo uma vez. Uma vez, cara. Nesse ano inteiro, teve muitos vídeos, cara. Então, tamo junto, galera. Então, bora fazer gol com esse jogador aqui, ó. Finalização dele é boa? Ótimo, cara. Eu gostei muito da finalização dele. Olha lá, ó. Olha o terceiro gol dele, viu? Eu gostei da finalização dele. O que é o ruim dele? Coutinho aqui. Vale a pena fortalecer ele? Mano, sou muito mais um... Você pode até usar o Owen, que é melhor, cara. Tipo, porque ídolo, mano. É a melhor coisa pra você fortalecer. São os ídolos. E também joga muito melhores que alguns jogadores normais, né, velho? Que os ídolos... Tem muitos que é muito bons. Mas o duro do Izagli... Muita gente fica falando... Ah, usa o Owen. O Owen é melhor que o Izagli. Cara, o Owen só corre mais. Porque eu comparei o Izagli e o Owen junto. Mano, aí você vai... Agora depende da sua, mano. O que você gosta? Você prefere um jogador com mais finalização, mais cabeceiro, mais posicionamento e mais chute de longe? Ou você prefere um jogador mais rápido? Aí é a sua decisão, cara. Muita gente prefere um jogador mais rápido que nenhum açougue, essas coisas. Até que é da hora, cara. Porque a primeira vez que eu joguei com o Lens, cara, achei ele rápido demais. Mas ajudou no time, ajudou pra caramba. É... Eu trocaria ele por algum jogador? Difícil. Talvez só pelo Messi, mano. Então, vai pela sua opinião. Mas, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês já gostaram, já deixa esse like maroto. Então, fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau!